Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora falar de WEG, que é uma ação que vocês adoram, a nova Magalu aí Sigo posicionada nela, posicionada não, porque eu sou homem, né? Posicionado Então já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais Entre no Telegram, botão você já me botar aí embaixo e não esquece a live hoje às 8 horas, tá bom? Olha lá, a BTG Pactual eleva preço-alvo da WEG, mas insiste que a ação está cara Como assim? Vamos dar uma olhada, depois a gente vai olhar o gráfico e fica até o final Tá, então o BTG Pactual, BPAC11, ativo o ticker do ativo aí Aproveitou a divulgação do resultado do terceiro trimestre na semana passada para revisar o preço-alvo da WEG O valor subiu de R$52,00 para R$90,00 por ação, aleluia, né? Porque já está R$80,00, né? Precisa atualizar Parece um salto e tanto, mas o banco aconselha a cautela com os papéis E por isso, manteve a recomendação neutra Muito confuso isso, por quê? Pausa na matéria A gente vê WEG aqui nos 83, eles colocam uma recomendação de R$90,00 e falam que é neutra Não é neutra, né? A pessoa que vai ler aquilo, ela vai comprar, tá? Não acho que ela vai cair, ela está fazendo topos ascendentes mesmo que discretamente Tem bastante venda lá no 84 e... Até perdi aqui agora, peraí 84 e 90, né? Também tem um pouquinho no 85 E aí a gente tem que ver se vai bater lá ou não, tá bom? Já meio que negou queda aqui esses últimos dias Hoje é um dia de sangria aqui no mercado financeiro Olha, o nosso índice voltou abaixo dos R$100,00, tá bom? E aí, WEG meio que se manteve, né? Ela está ali meio que neutra Então, assim, está forte, não tem como negar Já fez uma correção aqui pós-balanço Muito forte Pai Peter entrou aqui no 81,40, se eu não me engano Então, eu estou bem tranquilo Estou mirando ali 85 para cima No mínimo para pegar um gain legal E não estou com pressa, tá? A carteira inteira do canal está sangrando hoje junto com o mercado financeiro Então, foca no longo prazo, como eu vivo repetindo aqui no canal Se você não conhece a carteira pública do canal Corre lá e dá uma olhada na playlist Carteira Pública do canal Já tem 15 episódios E você pode acompanhar os investimentos do Amor ao Dinheiro, tá? As qualidades de WEG e sua sólida tese de investimentos são abundantes No entanto, nossa análise mais aprofundada Nos leva a manter uma abordagem conservadora em relação ao valuation Afirmam os autores do relatório do BTG Lucas Marchiori, Fernanda Hettia, acho que é assim que lê isso aqui E Ricardo Cavalieri Logo após a divulgação do balanço do terceiro trimestre O BTG já havia alertado que a ação da WEG estava inegavelmente cara Os analistas insistiram nesse ponto nesta terça-feira, dia 27 E chegaram a questionar se o mercado está de fato Utilizando a metodologia mais adequada para avaliar a empresa Como eu sempre falo, né galera? Muita gente, na maioria dos investidores, profissionais de investimento Ainda mais esses que se escondem atrás de certificações Eles gostam de querer colocar motivo e porquê no mercado financeiro Sendo que o mercado financeiro, galera Ele representa esse gráfico aqui, ó, puro Ele representa a psicologia do ser humano E a psicologia do ser humano nem sempre Ou melhor, quase nunca, né? Você vai dar, ou nunca na verdade Você vai dar um significado para ela Você não precisa ficar achando o porquê Porque você precisa aprender a seguir os padrões de forma lucrativa E aqui a gente tem um padrão que está até perigando Vou aproveitar o vídeo para mostrar isso aqui para vocês, tá galera? Olha lá a análise de WEG O que está formando aqui que a galera que opera a figura adora falar, né? Assim, pode ser um super oco? Aqui, ó, pode ser, tá? E aí o que? Ele vai perder aonde? Que ele vai perder aqui? Vai perder qual? Neckline aqui, né? Que é a linha de pescoço que o pessoal fala Vai ser aqui? Ou vai ser um pouquinho mais para cima aqui? Né? Fica a questão E aí pode ter uma desvalorização lá para o 7497 bem pesada E aí você vai falar assim Nossa, Peter 7497, você não está preocupado? Você está posicionado no 80M40? E eu respondo Não, porque eu sei que o foco é longo prazo E eu não estou com o dinheiro morto Em breve vão vir novos aportes E a gente vai colocando na carteira É uma carteira, tá bom? É uma carteira de longo prazo Que você investe E caso você tenha ganhos de curto prazo Você sai antes, tá bom? Ou você tem a opção de segurar E esperar um lucro maior Tá bom? Então assim Nem sempre vai ter um motivo Eles ficam procurando aqui motivo Para saber se é a metodologia mais adequada E etc Quando na verdade Se vier um bilionário E meter compra mercado de um monte De ação da WEG Ela vai subir Sem motivo nenhum Tá bom? E aí por que subiu? Porque o cara quis Porque quem tem dinheiro Move o mercado Quem tem dinheiro pode fazer a demanda Ou até a oferta Tá bom? Com aluguéis de ações Como eu vivo falando aqui E aí o resto da matéria aqui É... A parte mais fundamentalista De preço, lucro, etc Não acho interessante Trazer isso aqui pra vocês Porque pra mim No fundo É... Do meu coração Isso aqui é balela pura Tá bom? Isso aqui não me ajuda a ganhar dinheiro Nunca ajudou Tá? Então a matéria vai estar na descrição WEG Tá cara? Não sei Todo mundo falava que Magalu tava cara E ela desdobrou Desdobrou E WEG tá cara? Tá cara Mas eles colocam Recomendação neutra Com R$90 Então assim Tem muito chão pra subir Caso ela suba Tá bom? Então assim Pense aí se vale a pena ou não Investir em WEG Que tá mostrando uma recuperação absurda Em 2020 Olha lá o gráfico dela Beleza? Então é isso galera Curtiu o vídeo? Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve Já estamos com mais de 12 mil inscritos Rumo aos 13 mil Rumo aos 20 mil Rumo aos 100 mil Não esquece a live de hoje às 8 Entra no Telegram Os cursos pra você aprender Análise gráfica Analisar o mercado financeiro Com contexto E operacionais para day trade E swing trade Estão aqui na descrição Mas não compra agora não Porque na hora da live Vai ter um cupomzinho ali Só das 8 até as 11h59 de hoje Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Que vai ser o fechamento diário